Eu queria vê-lo presidir essa casa, eu queria aqui enaltecer a importância, senhor presidente, da reforma tributária, é um trabalho do nosso deputado Raul e com outros deputados dessa casa, mas a importância disso vem o que a economia vai ser fortalecida a partir da reforma tributária. Eu estive no Japão, na empresa japonesa de investimentos, a Getro, e a análise que eles fazem no Brasil mostra que o maior problema das empresas brasileiras no Brasil é o sistema tributário brasileiro, que é considerado realmente o pior do mundo, o que mais prejudica o crescimento das nossas empresas. Portanto, nós que já fizemos a reforma trabalhista, sem tirar nenhum direito do trabalhador, conseguimos dar mais segurança para as contratações do Brasil, agora precisamos da reforma tributária e vamos trabalhar para que seja essa...